Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em um acidente agora há pouco no trecho urbano da BR-116, no bairro Vila Rica. Estatisticamente, esse local registra acidentes graves. O corpo de bombeiros resgatou os feridos. Isso aconteceu há pouco, viu? O trânsito foi desviado pela Polícia Rodoviária Federal e a atualização desse caso amanhã no Balanço Geral às 11h50 com Nicometo Felício. Além desse acidente, também o homicídio que aconteceu há pouco no bairro Ouro Verde, onde a vítima de 52 anos foi morta.